Um homem de 50 anos morreu nesta quinta-feira, dia 19, após receber uma descarga elétrica durante um temporal na cidade de Indaiatuba. A Prefeitura informou que o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Augusto Oliveira Camargo, o AOC, mas já deu entrada na unidade sem vida. De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada para comparecer na Rua Alfio Mazone. No local, encontraram o homem caído em um terreno baldio inundado, com queimaduras no peito e ferimentos no pé. Até o momento, as autoridades não informaram o que causou a descarga elétrica. Ezequiel Matos, para a TV Todo Dia.